Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal, dessa vez um pouquinho diferente, né? Um vlog de produção realmente, né? As peças ainda não estão prontas, mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Já fiz todas as bases pra adiantar o meu trabalho, né? Eu tenho observado que deixar todas as bases prontas é bem mais rápido, né? Aí eu passo uma carreira em uma, eu já passo em todos e isso adianta bastante o nosso trabalho. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês qual é o modelinho que eu estou fazendo de peça nesse momento, tá certo? Lembrando que se você não for inscrito aí no canal, se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, o que você achou. Isso ajuda bastante, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Eu estou aqui na sala, hoje não estou no ateliê porque tá muito calor lá, muito calor mesmo. E daí aqui na sala é um pouquinho mais fresco, né? Eu ligo o ventilador, consigo abrir a porta, então fica melhor aí a ventilação. Eu estou produzindo este modelinho aqui, que é um modelinho bem conhecido, né? O modelo de tapete Cronos. Esse daqui eu já estou em fase de acabamento, né? Tô fazendo o bico já, quero fazer três carreiras pra ficar um bico bem bacana. Porém, aqui ó, eu deixei esse tapete aqui, que é o mesmo modelo, né? Pra mim tá vendo como é que é, pra não precisar assistir a videoaula. Então, eu deixei ele aqui pra mim ver os pontos, né? E aqui, gente, eu gosto de usar essa cestinha porque, não sei, mas eu gosto de usar ela, eu comprei pela Shopee essa cestinha. É uma cesta de pão. Ó, essa base aqui, ela já tá passada o cru, então, tipo, só falta o bico, esse aqui é o avesso, né? Gente, esse tapete dá muito arremate, né? Misericórdia. Dá muito arremate por conta do desenho. Ó, então, esse daqui já está em fase do bico já, e eu tenho aqui as bases, olha só. São três jogos do mesmo tamanho, né? Três jogos desse tamanho aqui, ó. Então, tem mais uma base aqui. E esse daqui é uma passadeira, porém, eu não dei continuidade ainda no desenho, no triângulo. Ó, ô meu Deus, tô sempre virando do avesso. Olha só, pra essa passadeira eu tenho que fazer mais quatro, quatro triângulos, né? Dois marrom e depois finalizar com dois triângulos nessa cor aqui de caramelo. Então, eu vou produzir aqui, vou terminar de fazer o bico aqui nesse tapete. E quando tiver um pouquinho mais adiantado, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, meu sofá é assim, ó, tem linha em tudo quanto é buraco. Já, já eu volto pra dar continuidade com vocês e mostrar como é que tá ficando. Vim trazer pra vocês, gente, uma produção de um jogo de cozinha maravilhoso. É um jogo de cozinha do modelo Cronos. É todo em tons de marrom, né? Como vocês podem ver aí. Ficou, gente, maravilhoso. A passadeira ficou enorme. Ficou mais de um metro e meio, né? Depois eu vou pesar, vou medir junto com vocês. Eu vou mostrar as cores que eu utilizei pra fazer essas peças. Estão todas dobradinhas aqui, ó. São quatro peças, três tapetes menores e uma passadeira, né? Olha só. As cores que eu utilizei foi o cru da FFA Barbantes. Eu não... Eu utilizei uma sobrinha, tá? Mas o cone que... Esse cone aqui, ele tá cheio porque faltou um fio... Um... Tipo assim, um pouquinho, sabe? Pra finalizar a passadeira. Então, eu tive que abrir outro cone. Eu já esperava que isso iria acontecer, né? Porque eu estava utilizando uma sobrinha de... De barbante. Mas, olha só. Foi esse aqui que eu utilizei. Esse marrom, ele é... Deixa eu ver se o rótulo tá aqui. Não. Ele é o marrom café da Eco Brasil. Era um cone de dois quilos, tá bom? Mas, é... Eu não utilizei tudo isso de... De barbante somente nessa produção, não, tá? É um cone que já estava aberto e eu já tenho utilizado ele em outras produções também. E utilizei também essa cor aqui, ó. Que é a cor caramelo. Não tá com rótulo aqui por perto. Mas, é a cor caramelo castanho, gente. Acabei de achar aqui, ó. Já ia passar errado pra vocês. Ó. É a cor castanho da Eco Brasil também. Era o cone de um quilo, ó. Tá vendo? Então, essa foi a quantidade que sobrou. Esse cone, ele estava fechadinho. Então, me sobrou ainda essa quantidade. Dá pra fazer bastante coisas ainda. O marrom, o marrom café e o cru. Eu vou guardar aqui, é... As linhas pra abrir os tapetes pra mostrar pra vocês, tá bom? Abri aqui os tapetes pra mostrar pra vocês. A minha bancada, gente, ela ficou pequena aqui pra mostrar. Mas, depois eu vou gravar pra vocês certinho. É... No chão, tá bom? Pra vocês conseguirem ver a passadeira também. Ó, esse é o tapetinho menor. Ele ficou num tamanho excelente. Olha só que lindo. As cores. Coloquei aqui a minha etiqueta. É... Eu escolhi essa cor, gente, pra combinar, né? Com o marrom. Eu achei que ficou bem legal. Dá um destaque aí. Ajuda o nosso cliente, ou a nossa cliente, a saber qual que é o lado certo da peça. Os outros dois tapetinhos são do mesmo tamanho, tá? Então, são três tapetes do mesmo tamanho. Três tapetes iguais. Eu vou pegar a trena aqui pra medir e ver quanto que ficou esses tapetes, tá bom? Gente, meu tripé, ele tá meio molengo. Então, eu tenho que ficar segurando o celular, porque não tá dando certo. Me perdoem aí a gravação desse vídeo, porque está sendo meio que improvisada até eu conseguir arrumar o tripé. E olha só, meus amores, coloquei a trena aqui, ficou com 70 centímetros, ó, bem certinho, né? Arredondei ali. Ficou 70 centímetros de comprimento por 45 de largura, tá bom? Fazendo aqui, é... Somente com a base de triângulo, né? E uma aqui, eu acho que é gráfico que fala, né? Com gráficozinho aqui. Gente, o que que acontece? Eu estava observando que as minhas peças, elas estavam ficando muito pequenas, né? Essa daqui não, essa aqui ela ficou num tamanho legal aí de 70 centímetros. Mas, por conta disso, o que que eu fiz? Eu comecei a utilizar a agulha de número 4. Ó, já tá até sem... Sem cor aí. Não sei se vocês conseguem ver o 4 bem... Bem apagado ali. Eu estou utilizando a agulha 4 e os meus pontos ficaram ótimos, sabe? É... O tamanho do tapete final, ele ficou excelente. Com a agulha 3,5, meus pontos estavam ficando muito apertados. E aí, a peça ficava menor, né? E daí, teve alguns clientes que questionou a respeito do tamanho. Então, eu comecei a utilizar a agulha 4 aqui, né? Mas, se caso eu conseguir deixar os meus pontos um pouco mais largos aí durante a minha caminhada, eu troco e volto pra agulha 3,5, tá bom? Todos os tapetes, tá? Os três tapetes, ó... Ali tem mais dois. Ficaram com a mesma medida. Somente a passadeira que deu uma alteração aí, que eu já conto pra vocês. Eu não vou conseguir abrir a passadeira aqui na bancada, porque ela ficou muito grande. Porém, eu vou tentar, porque brasileiro, né? Ele não desiste. Dobrei aqui os tapetes menores e eu esqueci de pesar junto com vocês, ó. Deu 380 gramas. Eu acredito que os demais tenham dado isso também, né? Por ser igual e... E eu fiz no mesmo dia, né? Então, vamos ver. É, deu uma leve diferença. Vamos ver o outro. Mas, eu acredito que o tamanho padrão aí vai ser 380 mesmo. É, vai ficar entre 370 e 380. Agora, eu vou pesar a passadeira, porque ela ficou gigantesca, gente. Ai, que dificuldade aqui, meu Deus. Gente do céu! Deixa eu pegar um caderno aqui. Que ela não vai caber. Com uma mão só gravando e fazendo as coisas, não dá, né, gente? Vou pedir pro meu esposo arrumar o tripé ali. Ó. Nossa, gente, eu achei que ela ia ficar com mais de 1 kg. Vocês acreditam? Ó. 833 gramas. Até que ficou... Ficou leve. Achei que ia ficar mais pesado. 830, ó. É, 830, 835. Mais ou menos isso. Eu vou abrir ela aqui pra mostrar pra vocês e falar quantos gráficos, né? Quantos triângulos eu fiz pra que ela ficasse na medida aproximada de 1,5 metros, tá bom? Meus amores, e olha só o tamanho dessa passadeira. Meu Deus, tá cheio de fio aqui. Ó. Ocupou basicamente toda a minha bancada. Ainda pegou um pouquinho ali da outra, né? Deixa eu subir aqui na cadeira. Gente, eu peguei uma cadeira pra subir, pra conseguir mostrar pra vocês. Olha só o tamanho. Ficou enorme, enorme, enorme. Ficou bem certinho no tamanho que meu cliente queria, que era 1,5 metros. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ui, meu Deus. Realidade aqui pra vocês. Ó, ficou com 1,52 metros. Passou 2 centímetros, gente. Coisa de nada. Lembrando que eu vou mostrar a passadeira pra vocês e os outros tapetes no chão, tá bom? Logo após esse vídeo, esse vídeo não, esse takezinho aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Meus amores, e olha só então como ficou esse jogo. Coloquei aqui todas as peças no chão. Esse cômodo, a iluminação não é boa, né? Tá parecendo muito laranja pra vocês a imagem. Mas, olha só. Vocês conseguiram ver bem certinho a cor aí lá na bancada. Gente, ficou maravilhoso. Olha a passadeira. Como ficou grande. Amei esse jogo. Meus amores, então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já estou aqui embalando esse pedido. Tenho certeza que meu cliente tá ansioso. É um rapaz, tá bom? É o Matheus. Ele está ansioso pra receber essas peças. Olha só, os outros tapetes estão aqui. Vou conferir, né? Se tá tudo dobradinho. Os cachorros resolveram latir aí no meu vídeo. Eita glória. Gente, vou passar aqui um perfume. Esse perfume é da O Boticário. Todo mundo ama. Os meus clientes amam esse cheirinho. Gente, pra embalar as minhas peças, eu estou utilizando esses lacinhos, né? Acho que eu já até mostrei pra vocês. Eu acho que a embalagem tem ficado bem agradável, né? Bem bonito. Então, vou embalar aqui. Se você não for inscrito aí no canal, eu convido você a estar se inscrevendo, deixando o seu like. O seu comentário. Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.